Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre se calopsita nasce sabendo voar. Muitas pessoas me mandam mensagem dizendo Felipe, minha calopsita não sabe voar, minha calopsita voa para trás, não voa direito, não é como as outras e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Muitas pessoas acreditam que a ave, por ser natural ela voar, ela já nasce sabendo voar. Mas aí eu faço uma pergunta para você, é natural para o ser humano andar, ele nasce sabendo andar? Existe a questão do instinto, que é o que leva ao ser vivo a ter aquele impulso, por exemplo, o ser humano de ficar em pé e dar os passos, tá? Existe o fator aprendizado, que o bebê quando olha para um adulto andando, ele vai aprendendo que ele tem que ficar em pé e andar, tá? E existe ali também o que já é natural da espécie, né? Então para se locomover o ser humano, para se locomover mais rápido, é necessário que ele fique em pé e ande, porque engatinhando ele vai muito devagar. E para os animais é igualzinho, tá? Tem uns animais que nascem e já precisam correr atrás do prejuízo, né? Como, por exemplo, o cavalo, a vaca, em poucos minutos o filhote já tem que estar de pé e já tem que estar sabendo correr, né? Porque às vezes eles nascem em um ambiente onde os predadores estão ali circulando, então ele não tem tempo para ficar dias, meses, até aprender a andar, né? Como o caso do ser humano. Mas a gente pode usar o exemplo das aves aqui como um meio termo, tá? As aves, elas nem nascem cheias de penas e sabendo voar e nem precisam de muito tempo para isso, tá? No caso das calopsitas, cerca de 30 dias é o suficiente para os filhotes estarem completamente empenados e capazes de voar. Mas lembrando, ser capaz de voar não significa saber voar. Para uma ave saber voar, ela precisa de muitas e muitas e muitas horas de voo. Assim como para um ser humano saber andar, correr e ter essa destreza, ele precisa de muitas horas de treino também, tá? Então, é comum você adquirir, por exemplo, uma ave de uma pet shop, de um criador e ela não saber voar, mesmo que ela seja mais velha, tá? Muitas vezes acaba a temporada de reprodução, eu fico com algum filhote aqui no meu plantel e o filhote, ele vai... Quando eu solto, eu vou soltando as aves, eu vou deixando o filhote porque eu vou observando o filhote mais tempo. E aí acaba que eu solto o filhote, às vezes, com três meses, três meses e pouco no viveiro e ele não sabe voar. E já é uma idade que, se ele tivesse treinado voo desde os 35, 40 dias, ele já saberia voar muito bem. Mas como não treinou, como ficou em gaiola todo esse tempo, ele não sabe voar. E é o que acontece com as nossas aves domésticas. São criadas em gaiolas, ficam em pet shops em gaiolas e quando chegam na nossa casa, elas não sabem voar. É nessa hora que nós temos que tomar um cuidado extra, tá? Se a sua ave precisa treinar voo, você tem que preparar um ambiente propício para que ela possa treinar o voo, né? Você não vai pegar uma criança que está aprendendo a andar e vai botar numa ladeira toda esburacada porque ela vai acabar caindo e vai acabar se machucando. Então você não vai pegar uma calopsita que está aprendendo a voar e vai soltar numa sala que tem ventilador, coisa de vidro, uma série de objetos que ela possa bater e se machucar. Se você quer treinar voo com a sua ave, que você ainda não sabe voar muito bem, leva para um ambiente menor para que ela possa entender, ó, se eu der três batidas de asa, eu subo tanto. Se eu der uma batida, eu vou caindo em tal velocidade. Se eu bater para frente, eu vou nessa velocidade. Leva para um ambiente menor, de repente um banheiro, um quartinho que não tenha nada e ali ela vai exercitando o voo e você aos poucos vai levando para os ambientes um pouco mais desafiadores e claro, sempre tomando cuidado com ventilador de teto, objetos de vidro porque mesmo uma ave experiente pode acontecer um acidente, ela esbarrar e acabar se machucando. Assim como algumas pessoas são excelentes dançarinas, excelentes corredores, outras tropeçam e caem toda hora. Isso acontece com os animais também. Algumas calopsitas são excelentes voadoras e outras são mais desajeitadas. Cada ser vivo tem as suas características e vive com elas, tá? O importante é a gente entender e dar aí o melhor suporte que a gente conseguir para os nossos pets, tá bom? Para mais dicas sobre calopsitas e outras aves, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu curso como cuidar de calopsita.com, tá? Agora, no mês de julho, a gente está no dia 29. Até domingo, dia 31, tem um cupom de desconto, então aproveita. Acabou domingo, virou para segunda-feira, acabou o cupom de desconto. Então, se você ainda não adquiriu o curso, são os últimos dias de chance para fazer parte desse curso e ganhar aí também acesso ao nosso grupo VIP de tirar dúvidas diretamente comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.